Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e a essa mini série especial de projetos natalinhos 2019, que acontecerá três vezes por semana até o Natal. E hoje eu farei um cartão de Natal com uma pegada mais religiosa, utilizando esse carimbo da Lillipop Carimbos da linha Mini. Eu já cortei aqui um coração com essa faca de pês-ponto e vou fazer a carimbada nele aqui, usando a técnica de máscara. E pra isso eu vou usar pedaços de fita crepe, tanto pra prender esse meu papel, quanto pra proteger o carimbo nas áreas em que eu não quero fazer a carimbada nesse momento. Então, na parte central do carimbo, eu fiz a aplicação da carimbeira preta e nas outras áreas eu vou proteger mais uma vez essa parte que eu já carimbei com a fita crepe e vou carimbar usando a carimbeira pra embós, pra que eu possa fazer a aplicação de um pozinho com glitter de embós. Mas antes eu passo um pouco de pó anti-estático, principalmente na parte que eu havia carimbado anteriormente, era uma carimbeira oleosa, senão o pozinho iria grudar nessa parte também e não era isso que eu queria. Faço a aplicação do pó e aqueço, normalmente com soprador térmico, pra obter o efeito do relevo quente. Vou aplicar pó de embós também, em toda a margem de um dos tapetinhos que eu vou utilizar no painel desse meu cartão, pra que todos os elementos fiquem conversando e as cores fiquem muito similares entre si. Então, aplico a carimbeira apenas nas bordas e o pó de embós e aqueço com soprador térmico, pra obter um papel super personalizado com as mesmas cores que eu tô utilizando no projeto. E no final, eu tenho um papel com glitter, com as cores coordenadas com os tons do projeto. Usei essa placa de arabescos da Tokkri pra criar o fundo do cenário do meu projeto, e os elementos decorativos eu fiz com esse papel laminado na cor Tiffany, e cortei com aquele furador de folhas de Natal. Com todos os elementos já prontos, já recortados, eu vou colar eles, e pra fazer a colagem do título, do elemento central do meu cartão, eu cortei mais um pedaço de EVA com a mesma faquinha de coração que eu havia cortado anteriormente, só pra criar um relevo, já que embaixo eu tenho bastante volume. Feito isso, eu vou colar o painel já todo montadinho aqui na base propriamente dita do meu cartão, e começar a decoração aqui ao redor do título. Peguei já os recortes com o furador nesse papel laminado, vou dobrar o meio só pra criar um movimento e dar um certo volume, e também vou colar esses micro estrais furtacor meio rosados assim, já que eu queria trazer uma cor mais clara, que lembrasse um pouco das cores do Natal, mas de forma mais tênue, mais clarinha, pra combinar com o tom de prata que eu pus no projeto. Então eu faço toda a composição e saio colando todos os elementos, criando a decoração desse cartão. Terminando de colar os estrais e toda a folhagem, eu vou adicionar na parte inferior do carimbo, um cabochão em forma de coração, só pra trazer um detalhe e realçar o contraste nesse projeto. E assim ficou finalizado mais um projeto, mais um cartão dessa série especial de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido alguma ideia de inspiração pros projetos de vocês. Se gostaram do vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like e seu recadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo dessa série especial Natalina. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho! Tchau!